e aí galera como se faz uma criança feliz olha peguei aqui umas pecinhas de um carrinho de controle remoto quebrado coloquei aqui esse helicóptero também tava quebrado não tinha mais hélice aí que eu fiz peguei todas as pecinhas ali o motorzinho do carrinho coloquei lá dentro aqui ó vocês verem aqui a placa aqui ó do controle remoto coloquei aqui coloquei pilha fiz essas hélice tá vendo aqui em cima ó rodinha do carrinho velho ó tava quebrado aí fiz essas hélice aqui ó e entreguei para alguém para ver se ele gostava quer fazer teu filho feliz é só você pegar isso e fazer um carrinho olha só a alegria dele ó será que funciona pietro olha aí ó olha caramba em só por causa desse controle é aí ó e ele faz girar aqui deixa eu vestir aqui olha aí ó cara só apertar olha só o controle em pietro ó liga para nós ver olha aí olha só uau hein aí ó viu ele gira bonito para caramba hein o dia devagar esse aí já daquele outro lá gira mais rápido o outro controlinho gira e aí gostou do brinquedo gostou é a alegria de uma criança é isso aí pessoal é só você pegar e consertar os brinquedinhos e a criança fica tudo feliz o que é o que é o que é o que é o que é